Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a resenha do disco novo da Luma. Eu tenho o tamanho S ou P, que é para colo baixo, ele vem dentro desse porta-disco. Eu usei esse aqui, que é a cor celeste, que na verdade foi a minha preferida, mas eles também me enviaram a cor natura, que também é muito bonita, é verde. Já tem no vídeo aqui no canal, mostrando os novos discos. E o meu colo é baixo, então eu uso o tamanho P. Se você tem o colo mais alto que o meu, que fica cerca de 4,5 a 5 centímetros de altura, você vai precisar de um disco um pouco maior, eles têm o tamanho M e o tamanho G, para pessoas com colo mais alto. Primeiras impressões de uso. Gostei muito. A questão que eu tinha falado sobre esse modelo novo, deslizar mais fácil, realmente eu estava certa. Eu tinha dito que eu tinha a impressão que ele deslizaria mais fácil. Então, ele é muito mais fácil de manusear. Na minha opinião, um bom disco para quem é iniciante, porque na hora de inserir e na hora de remover, ele vai mais fácil. Então, eu acho que, principalmente para pessoas como eu, que têm maior dificuldade de encaixar disco, ajuda bastante o quanto menos você precisar fazer manobras lá dentro para ele encaixar. Então, esse aqui eu achei mais fácil. Tem a questão da borda ser mais fina e mais mole. Também ajuda bastante para mim, porque eu preciso fazer esse movimento aqui. Eu preciso encaixar o disco e aí eu preciso fazer esse movimento para que essa parte possa passar por cima do osso e depois abrir para ficar assim, porque eu tenho muito pouco espaço para encaixar disco no meu corpo. Então, se você tem também essa característica, pode ser que essa borda ajude melhor. O corpo dele é mais rígido, como a gente viu no outro vídeo, mais rígido que o antigo, ajuda a ficar menos amassadinho. Eu gostei bastante. Eu usei ele durante três dias, em três dias diferentes. No segundo dia, eu tive um vazamento com ele. Mas, como é a primeira vez que eu estou usando, eu considero normal vazamentos da primeira vez que a gente usa qualquer produto desses, tanto o disco quanto o coletor. Então, está aí. No primeiro dia, eu não tive vazamento nenhum, mas eu estava com o fluxo mais leve também. Na terceira vez que eu usei, eu não tive também vazamento. Eu não usei ele nesse primeiro ciclo para atividade física. Atualmente, eu faço dois tipos de atividade física diferentes. Eu faço academia, musculação, e eu faço dança, balé. E as duas atividades são um pouquinho pesadas. Eu prefiro sempre, no primeiro ciclo que eu estou testando um produto, eu testar no dia a dia. E no segundo ciclo, eu testar em atividades mais intensas. Assim como, também, as atividades físicas e as relações, para mim, entram na mesma categoria de vamos testar primeiro aqui e depois a gente testa lá. Então, dessa vez, eu testei mais no dia a dia mesmo. Uma coisa que me surpreendeu, que eu não estava esperando, a cordinha. Eu, normalmente, não uso disco com a cordinha para fora. Eu jogo, eu empurro ela, eu faço assim, empurro ela para dentro, porque essa cordinha, ela me incomoda conforme eu ando, conforme eu faço movimentos. Então, normalmente, eu deixo ela sempre para dentro, em qualquer situação. Dessa vez, eu usei tanto para dentro, quanto para fora, para testar a cordinha nova. E foi uma surpresa muito grande. Essa cordinha nova, dessa textura nova de disco, não me incomodou tanto. Tanto que eu consegui ficar algumas horas com essa cordinha para fora e até esquecer dela. Então, ficou mais confortável do que a cordinha dos discos antigos, para mim. Ainda, para mim, é mais confortável ficar com ela toda para dentro, mas, dessa vez, eu não tive tanto incômodo com ela para fora. Eu sentia ela apenas quando eu estava fazendo alguns movimentos, e não o tempo todo, como eu sentia antigamente a outra cordinha. Então, para mim, essa foi uma surpresa, eu não estava esperando isso. E, com certeza, é por conta da textura. Essa textura mais aveludada deu aí menos sensibilidade. Então, acho legal o disco. Gostei muito da experiência. Acho que é um disco legal para iniciante. A gente não tinha nenhum disco com essa textura ainda no mercado. E eu acho que, para disco, pelo menos para mim, foi uma textura legal que facilitou o processo, o manuseio do disco. Então, eu achei bem legal. O encaixe do disco é o mesmo de antes, uma vez que ele tem o mesmo diâmetro, o mesmo formato. Mas, eu achei que tirar, colocar e remover foi mais fácil. Eu tentei, eu removi das duas formas. Da forma puxando aqui pela borda e da forma puxando pela cordinha. As duas foram super confortáveis. Não tive nenhum problema. E, os discos, para mim, normalmente, eu não costumo ficar mais do que 5 horas de disco. Eu sinto mais segurança com os coletores, vocês sabem. E, foi mais ou menos o que eu usei. Não senti desconforto. Não senti incômodo. Todas as vezes que eu coloco disco, ir com esse daqui não é diferente. Provavelmente, eu sinto uma pressão na minha bexiga. Mesma coisa. Mesma coisa que o antigo. Mesma coisa que todos os outros discos. Provavelmente, é por conta da minha anatomia. Mas, o fato de eu não ter tido vazamento em dois dos três dias que eu usei, me diz que ele estava posicionado corretamente. Provavelmente, no segundo dia, não estava posicionado tão corretamente assim. Ou eu fiz algum movimento que fez ele deslocar. Eu costumo colocar o disco sempre bem para cima, o máximo para cima possível. Para poder evitar dele deslocar muito para baixo do osso, né? Que é quando a gente tem vazamento. E esse daqui, eu fiz a mesma coisa. Inclusive, achei mais fácil empurrar ele para cima. Ele realmente desliza mais fácil em contato com a mucosa do que as outras texturas. Então, eu achei bem legal. De forma geral, uma boa experiência. Me surpreendeu a cordinha mais confortável. Eu ainda prefiro ela para dentro. Mas, se eu precisar por algum motivo, deixo ela para fora. Para mim, esse modelo novo é mais confortável do que o antigo nesse quesito. Achei bem legal. Achei a experiência muito boa. Acho que a Luma está de parabéns aí por ter testado essa nova textura de disco. E colocado no mercado. Achei que foi um sucesso. Para mim, uma ótima experiência. E acho que vai ajudar muito quem está começando com o disco. Acho que vai ser um disco legal para iniciantes, como eu já falei. E quero agradecer muito a Luma. A Luma me enviou o disco novo deles para eu testar. E vocês estão de parabéns, Luma. Muito obrigada por terem colocado essa textura de disco no mercado. Achei muito legal. Tive uma experiência ótima com ele. Vou continuar usando. E vou dando aqui notícia para vocês. Das minhas novas experiências com o disco da Luma. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.